Eu vou falar de Maomé a partir de uma perspectiva de um cristão, mas de um historiador e de um internacionalista que sou. Então tem uma abordagem diferente. Também é uma abordagem de cooperação, uma abordagem pacífica, como, por exemplo, a iniciativa dos árabes em um site chamado A Common World. Eu sugiro que todos pesquisem O Mundo em Comum, em que milhares de árabes, acadêmicos, teólogos, etc., assinam esse site mostrando essa abordagem pacífica, essa abordagem de cooperação para com os cristãos. Outra coisa é entender que o Islã é multiverso, ele é muito abrangente. A gente ouve sunitas e shiitas, mas há mundos muito além disso. Eu já li livros de muçulmanos sincretistas, já li livros de muçulmanos liberais, já vi muitos tipos de abordagens no Islã. É muito mais diverso do que o que a gente costuma perceber aqui no Ocidente. Tive o privilégio de morar por um tempo no Líbano e vi isso de perto também. E o último ponto, antes da gente entrar em Maomé, é a questão de Alá. Alá já era usado por cristãos e outros árabes, mesmo antes de Maomé. Então, Alá é Deus em árabe, tanto quanto God é Deus em inglês. Às vezes a gente coloca alguns tabus, mas é a palavra para Deus em árabe. E eu estive lá até hoje. Eles usam Deus em árabe, Alá, nas igrejas batistas, presbiterianas, todas as que eu pude visitar por lá. Então, é só a questão do idioma, não deixar que virisse um tabu. Entrando em Maomé. Imagina a Zona Sul de São Paulo. E aí cada bairro tem um chefão. E esse chefão não entra em acordo com os outros chefões de cada bairro da Zona Sul. E cada um acha que pode determinar a lei do jeito que ele quer e fazer o que ele quiser. E começa a gerar um ciclo de violência e vingança sistêmica ali. Um mata o filho do outro, aí o outro vai lá e mata cinco filhos do outro, o outro vai lá e mata até os primos do outro. Havia um contexto muito assim em Medina. Por que eu falei da Zona Sul de São Paulo? Porque a relação da proporção geográfica é mais ou menos a mesma. E Maomé consegue romper esse ciclo e montar uma estrutura social de dignidade e romper com esses problemas e com essa violência sistêmica em Medina. Nessa proporção do que é a região da Zona Sul de São Paulo. E depois ele faz isso na Península Arábica toda, inteira. Qual que é a proporção disso? A região sul, sudeste e nordeste do país. Uma área gigantesca. Que eles tinham uma língua em comum, algumas crenças e culturas em comum. Mas era algo muito disperso, era algo quase impossível de ser feito. E ele conseguiu trazer uma ideia de nação, trazer uma unidade, uma identidade para uma área tão vasta, tão gigantesca assim. Nessa proporção, nas regiões sul, sudeste e nordeste do São Paulo combinadas. E monta um exército que é um dos maiores da história da humanidade. O exército que ele forma, apesar de ele morrer antes dessas conquistas, vai desde partes da Índia até Marrocos e quase toda a região ibérica inteira. É gigantesco a região que eles conseguem no ponto mais alto do Império Árabe ali. E formado a princípio por ele, esse exército. Então, é um estadista relevantíssimo, um militar relevantíssimo. Isso é indiscutível. Falando mais da biografia, outros pontos do profeta. Para os muçulmanos. Grande figura histórica para todos, indiscutivelmente. Ele tinha tudo para dar errado. O pai dele morre antes dele nascer. A mãe dele morre na infância, depois o avô dele morre. E aí ele passa a ser cuidado por um tio que nem gostava muito dele. Então, tinha tudo para dar errado. Tudo para ser alguém só revoltado, ter uma vida bem conturbada e ponto. E aí ele começa a se relacionar com o comércio. Casa com a Hadija. E aí ele não se envolve tanto na questão da Kaba. Havia um templo em Meca, que tinham vários ídolos lá, várias estátuas. Praticamente uma para cada dia do ano. E ele não gostava muito daquilo. Ele também não gostava muito do tio que coordenava boa parte disso. E ele passa a ir para as montanhas meditar. É isso. Ir lá pensar na vida era um momento good vibes. Fugir para a praia, ficar relax na montanha. Tem esses momentos de Maomé. E aí começa a ter várias reflexões filosóficas. E vários ideais de justiça, de não ser hipócrita. De buscar igualdade, de buscar justiça social. Coisas que a gente encontraria no melhor de Isaías, no melhor de Sócrates, no melhor de Confúcio. Boas coisas que a gente vê básicas de filosofia no mundo todo. Ele tem essas reflexões filosóficas também ali. Nessas montanhas, esses momentos reflexivos. E que vão entrar no período de Meca, do Alcorão. E nesse momento de Meca, não tem quase nenhuma discordância com cristãos e com judeus. Aliás, eles teriam muito o que agradecer. Porque ele combate firmemente essa ideia de ter vários ídolos, ter um monte de estatuazinhas na Caba. Mas ele começa a sofrer perseguição. Assim como Paulo começa a condenar algumas idolatrias, essa coisa de ter muitas estátuas. E é perseguido na Bíblia. Ele também. Porque há um grande comércio que envolve esses ídolos, que envolve essas estátuas. E aí você está enfraquecendo a economia local. Ele começa a receber uma série de críticas e perseguição. E aí ele é convidado para ir para Medina, uma outra cidade, para ser como um rei de Medina. E assumir como estadista da cidade. E aí ele tem que necessariamente tomar posições políticas. Formular leis. Ele tem que necessariamente dar uma resposta social, uma resposta política para tudo o que está acontecendo na cidade. Como um rei. Ele não foi chamado só para ser um sacerdote, só um conselheiro. É uma ideia de rei. Não é o termo que os árabes usariam, mas é a ideia mais similar que a gente teria no Ocidente. E aí ele formula uma série de leis ali. Tem algumas polêmicas, mas a gente tem que lembrar que ele é um cidadão do século VII. Ele nasce em 570 e vai, depois do ano 600, para Medina. No século VII, no começo do século VII, numa cultura árabe, tem toda uma leitura que a gente tem que fazer para não ser anacrônico e para não ser injusto nessa análise. Mas é inegável que, do período anterior para esse período dele, há uma série de avanços nos direitos humanos, há uma série de avanços nos direitos para as mulheres. E não só nas leis em si, mas na prática dele. Ele era alguém que tratava bem os que eram escravos, tratava bem os que eram marginalizados, tratava bem os que eram mais pobres na cidade. E fazia questão de gastar muito tempo em público com as filhas dele, com as netas dele, para romper muito do pensamento machista da época. E para mostrar que elas têm o mesmo valor, elas são muito importantes também, enquanto mulheres. Então tem esse viés de romper com uma estrutura social desigual e perversa, e trazer mudanças positivas para a época dele. E tem necessariamente esse engajamento político que ele não pode deixar de lado. Entre várias coisas que ele diz, ele diz que matar alguém é como o crime de incredulidade, que é muito sério para o muçulmano. E que matar um inocente é como matar toda a humanidade. Ele leva a esse nível de importância matar algum inocente. E aí ele faz um acordo com a cidade de Meca, que eles começam a guerrear, Meca e Medina, tem um cessar-fogo de 20 anos, que é desrespeitado por Meca. Aí outras cidades se aliam, veem que foi algo injusto, ajudam ele, ele vence Meca. Tem esse período de guerras, conflitos, e nunca é algo bom. O Stinder dizia que a guerra traz a tona pior de cada um de nós. Mas ainda assim tem muitos elogios mesmo dos inimigos, dele ter sido justo, dele ter sido ético em algumas ações, mesmo nos conflitos. E aí no Sermão da Despedida, no último momento, no momento em que ele, antes de morrer, então um discurso talvez dos mais importantes ali, ele fala muito na questão da igualdade, de que todo ser humano tem que ser valorizado, tem que ser preservado, tem que ser cuidado, por ser ser humano. Muçulmano ou não, árabe ou não, mulher ou homem, seja o que for. Ele tem que ser preservado e cultivado por ser ser humano, tem valor em ser ser humano em si. E para encerrar, o que ele faz com os árabes é algo gigantesco. Os árabes são povos muito dispersos, que têm ali suas tribos, que estão em constante guerra, e são nada para o mundo, para o Ocidente, para o Império, para o que viria a ser o Império Otomano, para o Império Persia, para esses grandes impérios, tipo, o que são os árabes? Aquele menininho no fundo que ninguém nem sabe o nome. Isso são os árabes. E ele consegue trazer uma união, trazer uma unidade, trazer uma firmeza para eles, uma identidade, que faz com que eles sejam um dos grandes impérios da época deles, e extremamente relevantes, inclusive, para a gente. Porque muita coisa dos escritos que a gente perdeu, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, os árabes preservaram, e aí depois a gente retraduziu do árabe para a gente. Então, extremamente relevante. Passam de ser marginalizados o quinto da esquina do bandido para ser um dos impérios mais relevantes da história, e não é à toa que a gente está falando aqui hoje deles. Então, os árabes nunca vão esquecer Maomé, nunca vão deixar de venerá-lo, mesmo que sejam muçulmanos ou não, por conta dessa importância, do que ele fez de trazê-los de um lugar de inferioridade, marginalidade, e colocá-los como expoente, como algo de destaque. Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar A gente encontra no mesmo lugar A gente encontra no mesmo lugar